Hoje teve mais uma confraternização da família, aí já acabou o churrasquinho, agora nós estamos aqui na casa do Paquito, isso aqui é a vista da área, na casa do Paquito, aqui é a turma, todo mundo, olha, caia de preguiça, de sono, essa aqui é a vista, lá no fundo é São Paulo, centro de Guarulhos, olha que vista, espetacular isso aqui, maravilha, e aí o pessoal, só curtindo a preguicinha da tarde, a Júlia já está dormindo, Mãe!